O 13 começou bem a Copa do Brasil, é isso mesmo, se não conseguiu a classificação antecipada para a segunda fase, pelo menos o Galo saiu de Minas Gerais com um empate com gols, diante do Tombense. Dois times separados por 2 mil quilômetros jogando juntos em Minas Gerais, encontros que só a Copa do Brasil permite. O 13 saiu de Campina Grande, na Paraíba, para enfrentar o Tombense, e a regra de etiqueta diz para tratar bem o visitante. E no meio de tantos mineiros, apenas um representante da torcida nordestina. Todo mundo é mineiro, só o Paraíba não saiu de Campina Grande. Você se sente meio acuado aqui ou não? Não, não, aqui o pessoal é hospitaleiro. Seu Rubens vibrou pouco no começo do jogo, viu o Tombense mais ofensivo, sem se deixar intimidar com a estreia na competição. Aos 20 minutos, Jonathan avança, chuta, a bola bate no zagueiro e entra. Depois do gol, nem deu tempo do Tombense crescer no jogo. Esquerdinha pega a sobra e empata para o 13. O empate se arrastou durante o resto do jogo. No segundo tempo, o Tombense perdeu muitos gols. Teve até esse anulado pelo juiz, o jogador estava impedido. E para não perder o costume, o Tombense empata em casa mais uma vez. Lembrando que o vencedor de 13 Tombense vai enfrentar Vasco ou Resende na segunda fase da Copa do Brasil.